Música Vejo do cais mil janelas Da minha velha Lisboa Vejo a alfama das vielas O castelo e a madragoa Vejo a alfama das viadas O castelo e a madragoa Os meus olhos roados da água Correm por toda a cidade Com esta prece de mágoa Feita canção de saudade Com esta prece de mágoa Feita canção de saudade Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Apenas sem fim Lisboa Saudade a terões E um coração magoa E a minha voz E a minha voz Asentua feita canção Lisboa Mas se ao voltar De vir chorar Perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à tua Tenho a certeza Tenho a certeza Que ao ver as ruas Tal cu As ruas As vejo Esse teu ar De rainha do Tejo Vem de beijar-te Lisboa Vem de beijar-te Com ternura As tuas sete colinas E vou andar à procura de mim Pelas tuas esquinas E tu Lisboa Hás de vir Aqui ao cais Como outrora Para eu te dizer Para eu te dizer Que hoje minha alma chora Para eu te dizer Que hoje minha alma chora Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Apenas sei o fim Lisboa Saudade terá Saudade terá Que um coração magoa E a minha voz Em tua feita canção Lisboa Mas se ao voltar Que por favor Eu sei o fim Que uma descarga Amém E a minha voz Que acalme A minha voz Que quer De rainha do Tejo E de beijar-te Lisboa Se ao voltar me vir chorar, perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois ir à tua Tenho a certeza Que ao ver as ruas tal como Hoje vejo Esse teu ar De rainha do Tejo E de beijar-te Lisboa E de beijar-te E de beijar-te E de beijar-te E de beijar-te